Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ninguém pode negar, ninguém pode negar, ninguém pode negar, ele é um bom companheiro, ninguém pode negar. Feliz aniversário, André, feliz aniversário. Depois de um ano, ainda não tínhamos convencido o André de que ele era uma foca. E o meu pai de que não era. Vem. André? Vem, entra aqui. A água está muito boa. Vem. Vem, você é uma foca ou é um rato? Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Mark. Oi, Paula. Essa foca é um novo membro da nossa família. Ela veio do alto mar e eu batizei de André, nome de famoso treinador. O André é meu melhor amigo e nossa cor preferida é azul. Grande coisa. Grande coisa.